Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como plantar batata doce. Hoje eu vou plantar essa batata na lata. Olha gente, já tem quase um mês que essa batata está ali na fruteira e olha o tamanho da rama dela. Está bem grande já. Então gente, como ela está dentro de casa, já estava judiando as pontinhas dela. Essa ponta aqui já estava machucadinha lá, porque ficava batendo nas coisas. E hoje eu resolvi implantar ela. Só que eu vou cortar um pedaço dela aqui. Não vou colocar essa parte aqui dentro, porque essa parte que não tem broto, daí ela vai apodrecer lá dentro da terra. Então eu vou cortar aqui beirando esse broto de baixo. Eu vou plantar aqui, ó, nessa lata. Gente, essa lata é a minha irmã que juntou essa terra aqui para mim com folhas. Gente, já tem mais de mês que essa lata está lá na casa dela esperando eu buscar. Olha, já até nasceu aqui as sementes, né? Porque ela junta a folha da arvorezinha da casa dela e joga aqui na lata, né? Ela juntou a terra e jogou. Aqui já nasceu a própria árvore, já nasceu pitanga, porque ela tem semente, tem pé de pitanga lá também. Esse aqui é a muda de pitanga. E eu vou plantar aqui nessa lata. Eu vou só tirar esses brotos que nasceu aqui por cima. E vou abrir o espaço aqui para colocar a batata. Só que primeiro eu vou ter que tirar essa parte aqui, né? Da lata e fazer o furo nela, que não tem furo no fundo. Então primeiro eu vou preparar ela, daí eu vou cortar aqui a batata. Gente, eu peguei um abridor de lata. Eu vou tentar abrir essa lata aqui, ó. Tirar essa borda dela aqui. Vou começar por aqui. Olha aí, eu comprei esse abridor de lata. Eu tinha um daqueles pequenininhos, mas na hora de abrir lata, assim, era horrível. A alavanca dele aqui, eu não gostava muito, porque ele não dá para pôr direito. Esse aqui já é bem grande, ó. Dá para abrir essas latas grandes com facilidade. Bem fácil mesmo de abrir. Ó. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, eu terminei de abrir a lata. Agora, chegou a hora de furar o fundo, que eu não furei ainda. Só vou dar uma ligadinha nela aqui e furar com a faca. Gente, eu fiz vários furos no fundo. Vou fazer alguns na lateral também. Prontinho, pessoal. Agora, vamos mexer aqui a terra. Gente, é mais folha do que terra aqui, ó. Essa batata aqui vai sair uma beleza aqui. Olha. Então, agora eu vou cortar a batata para estar colocando ela na lata. Gente, ó como está bonita a rama dela. Tá enorme. Eu vou cortar aqui. Ó. Ó. Aquela parte lá saiu. E agora... Olha como a batata está boazinha ainda, gente. Essa daqui que deu uma quebradinha, que essa daqui eu vou cortar só um pedaço aqui, ó. Ó. E a batata está inteirinha ainda para comer, ó. Porque essa parte aqui não... Não... Como que fala? É... Não tem brotação. Então, essa daqui está boa para a gente comer. Tá? Pessoal, então agora... É só pegar essa parte, né? Da rama. Colocar para brotar. Tá. Eu vou colocar do jeito que ela está aqui. Vou abrir só o furo aqui. E eu vou deixar... Mais superficial, né? O certo, gente, é você pegar... Fazer isso aqui, ó. Ó. Fazer uma rodilha... Aqui na rama. E plantar porque as batatas vão sair aqui em volta. Ó. Você vai fazer isso. Colocar ela assim. Abre o furo aqui. E vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Só não quero arrancar elas aqui, porque senão elas vão murchar. Já que elas estão aqui, elas não vão murchar, não. Tá? Só dar uma enroladinha nela. Para colocar ela lá. Ó. Faz isso aqui. E coloca dentro da lata. E aí chega a terra. Então, gente, eu vou ali pegar um pouco mais de terra e jogar aqui por cima. Pessoal, eu busquei mais um pouco de palha ali, ó, pra terra, que é da mesma terra que tá nessa lata. E agora eu vou cobrir aqui essa batata. Tirar essa raizeira que tá brotando. Deixar ela aqui por cima. Gente, eu creio que aqui vai sair uma batata especial. Essa terra aqui, né? Esse adubo, né, orgânico aqui, gente, tá do jeitinho com essa batata. Vou deixar só algumas folhinhas de fora. Prontinho. Agora é só regar e aguardar aqui. Gente, de... Depois que eu plantei, né, de quatro meses a seis meses que vai ter batata boa pra poder tirar. Com quatro meses elas estão novas ainda. Então, eu creio que com cinco, seis meses já pode tirar a rama da batata e verificar as batatas. Tá bom, pessoal? Hoje é 21 de abril. Então, vamos marcar essa data pra gente lembrar pra fazer a colheita. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Tchau.